Achou que eu não ia falar do Gustavo Lima? Achou errado, otário? Bom, galera, vamos lá. Estou aqui eu, vou dar meus dois centavinhos de contribuição para esse debate, idiota na minha humilde opinião, tá? Eu não vou falar muito a respeito aqui do desarmamento, porque o Rafael Cruz fez um vídeo ontem, que ele deixa mais ou menos registrado a minha opinião a esse respeito, tá? Caso vocês queiram ver o vídeo do Rafael e saber mais ou menos o que eu penso, vai estar aqui nos cards o vídeo dele, e caso você esteja vendo esse vídeo no Facebook, eu vou tentar deixar aí nos comentários ou aí na descrição, sei lá, onde for melhor para deixar o vídeo, beleza? Então, vamos lá, desarmamento. Ah, eu estou na praia de novo, tá? Então, se estiver ventando aí, você já sabe que é. Na praia venta muito, então foi mal. Hashtag foi mal. Continuando aqui. Então, eu creio que o grande problema do Gustavo Lima é o mesmo problema daquele ateu militante que milita no velório, tá ligado? Pra quem não conhece essa história, é mais ou menos uma crítica que às vezes os próprios ateus fazem a eles mesmos, tá? Que é o seguinte, a pessoa vai lá, morre, o cara morreu, e o ateu militante vai no velório da pessoa e começa a falar, ah, quente de cabeça com isso não, Deus não existe mesmo, entendeu? Tipo, ah, você não vai ver ele nunca mais e tal. Sei lá, cara, isso é no mínimo babaquice, tá ligado? Porque você está num velório onde as pessoas estão sentindo a dor da perca da pessoa, aí tu vai lá e vai militar ateísmo, tá ligado? Mano, isso é babaquice, entendeu? É uma falta de bom senso, uma falta de empatia e babaquice, beleza? E é o mesmo caso do Gustavo Lima, tá? Você é um cara influente, você é um cara que tem milhões de seguidores, entendeu? Pessoas que se importam com a sua opinião, e aí por mais que você seja, tá? Por mais que você seja a favor do desarmamento, do armamento, desculpa, tá ligado? Quando acontece uma tragédia desse tipo, onde pessoas morreram por causa de armas de fogo, mano, deixa a poeira baixar, deixa o corpo esfriar, tá ligado? Tu vai pegar e vai ficar falando, não, tem que armar mesmo, tá ligado? Galera, tem que atirar mesmo, tá ligado? Ah, mano, isso é... é muita babaquice, tá ligado? Então, esses são meus dois cintavinhos de contribuição para essa discussão inútil. Lembrando que mais armas ou menos armas não vai diminuir criminalidade, beleza? Criminalidade que eu falo, tá? É a criminalidade, roubo, latrocínio, tá? Isso não vai diminuir mesmo, beleza? Aí você tem aquela discussão a respeito do... do homicídio por motivos fúteis, que é o motivo que eu sou contra o porte de arma, tá? Eu não sou contra a posse de arma, mas o porte de arma eu sou extremamente contra, beleza? Acredito que você portar uma arma na rua, uma que não vai diminuir nada, se o ladrão for te assaltar, ele vai te assaltar e pronto, tá? Então, e é isso aí, tá? Se vocês quiserem saber a minha opinião, a respeito do estatuto do desarmamento, assiste lá o vídeo do Rafael Cruz, que vai ser... É a minha opinião a mesma dele, tá? Só a questão do porte de arma que eu sou contra. Beleza, galera? Valeu. Hashtag peidei isso aí.